Eu quero ver agora se o telespectador, se o telespectador, se o telespectador consegue identificar essas pernas. Ela vai estar aqui com a gente também, por favor, pode rodar, é um VT, é um VT. Quem é? Pela Espera. Pela Espera. Pela Espera. Pela Espera. Ih, meu Deus do céu. Dá para ver que ela possui um smartphone. Ela é bem, bem bonita. Só semana que vem mesmo? Bem bonita. Somente a semana que vem, meu querido Vesgo Porque afinal de contas as coisas não são assim Tão fáceis quanto elas parecem Não pode ser assim Não é? As coisas não acontecem assim Japonesa Eu já sei quem é, mas também não vou falar pra ninguém Eu conheci pelo pé sujo Eu já sei Como é que você identificou? Você pode ver pra mim? A Carol Trabalhou no programa do Legendários Sério? Trabalhou no programa do Legendários Trabalhou lá Ficou 10 anos Legendários Os caras do Twitter não acertaram Quem era ela Ficou a semana inteira a votação Prometi camiseta e tal Ninguém acertou Chutaram lá a bailarina do Faustão Por que? Porque as coisas enganam A televisão engana Essa que você viu agora Da perninha Da perninha Você sabe quem é? Sei Pela perna? Como é que você conhece? Pela perna Pelo jeito que pintar a unha Assim com aquela francesinha Tem um certo Um brondo Na perna É, a gente percebe Eles também Eu não sei Pela depilação Imagina Como é que você conhece uma pessoa Pela depilação na perna Carioca Você tá bem malandrão em Carioca Você tá bem malandrão Você também bola? Eu acho muito legal Eu gosto da pessoa Você gosta? Eu gosto E você bola? Eu também gosto Eu achei uma delícia Também gosto Mas você sabe quem é? Vocês sabem quem é ou não? Quem é? Tudo da hora Você fala Babi Trouxe três mulheres Aqui é Babi Babi Tem quantas Babi? Porra Tudo é Babi? E a Ariadna E o Bolinha vai ficar louco Aí o Bolinha fica louco A Ariadna A Ariadna Tá gostoso, cara A Ariadna A Ariadna Eu acho ela bonita Tudo mais não Daria certo Essa grandona Eu acho a Ariadna muito gostosa Essa grandona aí pode ser a Ariadna Essa grandona Pode ser a Ariadna Essa grandona é a Ariadna Pode ser Porra se ela for Eu quero saber de você O seguinte Quem são as duas E a outra das pernas Não é Tati Quebra Barraco William Bonner Você que é o malandrão Bom Eu já reconheci pelos dentes Daquela grandona ali Agora essa daqui eu não sei E também não sei quem é a nova Não sabe Mas tem belas panturrilhas Você sabe quem é a do dente A do dente eu sei Mas como é que você Foi identificar o dente? Ah, pelo dente Olha lá o dentinho Mostra o dente ali Esse dente aí eu conheço Eu não reconheci pelo dente não Esse dente marca muito Marca muito Gente, tá bem rastrada Tá bem sarada A grandona? É, tá bem sarada Tá bem sarada É, deixa eu chegar perto da grandona aqui Olha a tanquilha Olha a tanquilha É Você vê aqui ó Que tá um negócio É uma tela tanquilha Tá o gominho aí Não é? Tá gominho Tem vários gominhos Mulher gominho Tudo bem gominho? E a outra ali que é menorzinha? A outra A outra é o pandeiro gigante A outra eu já sei quem é você É um subwoofer É parruda essa aí Ela tá parecendo a mulher do vesbo Ô, que que é isso? Não é não A bolacha Seria? Não é não Olha aqui ó Seria? Não é não Ela tá em casa Bolachinha Olha aqui ó Ela tá em casa Não é não, olha aqui Vem aqui Essa luz aqui atrapalha Essa luz atrapalha Ela tá em casa Desculpa viu gente É hora do planeta A gente quer economizar Esse vovô safado hein O carioca jogador Tá em casa também Aproxima um pouquinho Olha Bolachinha Bolachinha mesmo Belinho safado É meu irmão Não é não Ela tá Será que você não tá reconhecendo? Não Eu adorei a máscara Eu conheço muito bem A semana passada As pernas A Gabi é mais loira A semana passada A mulher do carioca Fez uma brincadeira Não A Gabi tá bem A Gabi tá mais loira A Gabi tá mais loira Como é cabelo curto Ou é loira Será que é a mulher do vesgo Meu irmão Aí E agora Vem botar a pilha não Eu quero saber o seguinte De vocês Assim Estão aprovadas ou não? Porque nós somos loucos Pra trocar de paniquete Eficiente Tem que trocar Tá aprovada? Então é o seguinte Eu vou esperar você Nas redes sociais agora Facebook.com Barra programa pânico Ou no Twitter Dê o seu palpite lá Quem são as novas Paniquetes over Ribeiro A gente Começa Luz clinics Cl았어요 Obrigado.